Vindos ao Salar de TV, programa de entretenimento do Terra. Vamos falar bastante sobre os famosos, os bastidores da TV, as últimas notícias na home do Terra. E eu vou apresentar agora os meus colegas aqui de estúdio. Ela que entende tudo de gastronomia, de maternidade, está de visual novo, está mais bonita. Natália Mandinelli. Oi, bom dia. Obrigada, Jeff. Eu estou me acostumando com o cabelinho. Obrigada. Gente, bom dia para vocês. É muito bom receber vocês aqui na nossa sala de TV. E eu quero lembrar vocês que nós estamos em todas as plataformas do Terra. Então, qualquer comentário, perguntas, mandem aqui para a gente que eu vou ler e fazer a pergunta para os nossos convidados que eu não vou falar ainda. Estou quieta. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar as nossas convidadas muito especiais. E ele aqui do meu lado, quem entende tudo de reality shows, de audiência e do Palmeiras. Glauco Lopes. E aí, Glauquito. Tudo bem, Jeff? Tudo bom, pessoal? Bom dia. Hoje, Jeff, hoje o programa está animado. Hoje eu acho que vai ser muito divertido. O pessoal de casa vai se divertir muito aí com a gente. Pois é, vamos apresentar as nossas duas convidadas. Elas são mulheres fantásticas. Elas são inteligentes, talentosas, são sensuais. Aqui do meu lado, a primeira delas. Nani People. Será que ela veio? O leque chega antes. O leque sempre primeiro. O leque chega sempre antes, sempre primeiro. Está direitinho o cabelinho? A gente chega, parece que veio de moto, né? Se eu for o meu cabelo, bom dia para vocês. Muito bom estar aqui com vocês, na sala de TV. Eu estou passada com esse estúdio, com essa produção. Deveria ter cobrado o cachê. Não, pelo amor de Deus. Tem, a terra tem potencial para tanto. Mariana, eu falei o nome da convidada. Pois é, vamos apresentar a nossa outra convidada especial, também artista, também humorista, uma personalidade, Mariana Armelini. Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, gente. Que maravilha, que bom que eu estou aqui com essa que é uma diva para mim, de verdade. Um dos prazeres maiores estar aqui. Obrigada pelo convite. Não sabia, somos palmeirenses então, é isso? Estamos aqui entendidos. Estamos entendidos. Gente, muito obrigada. Gente, vamos começar falando das estreias, porque as duas estão com programas novos, com audiovisual novo. Nani, você está estreando um filme. Eu estou tendo a felicidade de estar voltando desse nosso sabático tempo humanitário, de ter ficado em casa pela pandemia. Então, trabalhos que vão ser lançados desde 2020 estão vindo agora. Então, tive a felicidade de ter três audiovisuais na praça. Então, o mês passado foi Barracos Família. Vai estrear amanhã um filme chamado Um Dia Cinco Estrelas. Maravilhoso, uma comédia deliciante. Que eu faço uma mãe, faço a mãe do Nabote, com a direção do Xu. E aí estreia em agosto, um filme que eu fiz em 2018, que era para ser lançado na pandemia, chamado Vai Ter Troco, uma comédia também, que eu faço a empregada, impagável, com um elenco maravilhoso, Zé Blin Castro, Mia Mello, Marcos Veras, direção do Maurício Eça. E aí estou estreando também no teatro, um show novo, que eu estreiei em Belo Horizonte, dia 14. Agora, sob medida, Nani canta, papá. Mas a Nani canta também, querido, canto, sim. Cheguei no teatro por causa da música, porque a música mudou para o palco. O palco mudou para o teatro, o teatro mudou para a vida. Pelo fato, eu tenho tido uma vida muito em programas de showbiz, pop e tal. A pessoa sempre achou que eu saí do Kinder Ovo, do Brunner Survive. Não, mas a música sempre foi meu local de encontro. E a Mariana está com uma série. Eu estou estreia amanhã na HBO Max, a série Use Sua Voz, que é uma série infantil-juvenil muito legal, muito fofa, assim, com as BFF Girls. Eu sou uma pessoa que não tem filhos e não estou ligada muito no mundo pop. Essas meninas são maravilhosas. São um grupo formado depois do The Voice Kids. E elas são maravilhosas, se chamam BFF Girls. E elas são as protagonistas e eu faço... Se passa numa escola e eu faço a diretora da escola. Ai, que ótimo. É uma fofura, uma coisa ali numa escola de música, de artes e tal. E elas são incríveis. E isso amanhã. E aí, na sexta, eu estreio no teatro a Mulher Imagina, a pessoa que esqueceu o nome da peça. E não está... Gente, semana de estreia é um... Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Não sei nem como é que eu estou aqui. Mulher Imagina é o espetáculo Novo das Olívias, que é um grupo que eu tenho há 18 anos, um grupo de mulheres. E tem um homem lá, porque a gente bota uma cota e tal. A outra bola. Não é a cota. Não, ele é... Na verdade, ele era o diretor do primeiro espetáculo. Ele está como ator no segundo espetáculo. Ele entrou como ator na série. Mas quando eu conheci vocês no Teatro Folha participando, nunca se sabe. Não, não tinha. Ele só dirigia, gente. Porque eu estou antiga. Eu estou no tempo. As gente, as gente nem me suava ainda, Lucas. Pensando 18 anos juntas. As Olives Barbixas, todos... Todos ali. Marco Lucchi. Marco Lucchi. A Marley Cevada. A Marley Lucchi. Todo mundo fazendo parte ali do... Oscar Filho. Essa galera começou muito... Eu já era velha. Nunca foi. Eu já era vintage. Nunca foi. Eu tinha um projeto no Folha. Nunca foi sábado. E aí eles tinham esses grupos. O Maurício estava borbulhando e começando a acontecer. Faziam participações lá. E teve um festival. E aí teve um vencedor do festival. Eu as conheci ali. Os Barbixas, as Olives, a Marley Cevada. O dono da... Alex Grulli. Alex montou a gambiarra depois. Sim. Então eles convidavam uma pessoa que tinha um programa de TV ou coisa assim. Para fazer participação com eles nas sketches montadas por eles. E era uma sketch por semana a gente fazia. A gente fazia... A gente apresentava um sketch novo por semana. E aí o público votava nos dois melhores grupos. Tinha o que fazer. E aí um grupo caía. Na semana seguinte a gente voltava com outro sketch. Com outra coisa. Olha que legal. Era muito legal. Era uma época... Exatamente. Era uma época a gente... Eu brinco, né? Que a gente era jovem também, né? E a gente queria ir. E era o único jeito. Hoje, aqui, o que todo mundo faz aqui, a gente fazia no teatro. Porque não tinha aqui. Não tinha. Então a gente criava e fazia. O único jeito das pessoas nos verem era no teatro. E teve esse boom das sketches, né? Teve. Do improviso, né? A coisa do... Eu devo muito, assim, a essas figuras, né? A Nani, a Grace Janoukas, quando fez A Terça Insana. Aquilo era também uma coisa... Uma vitrine. A gente ia assistir e ver os comediantes e ver os atores novos. Então aquilo era exatamente... Era um momento muito fervilhante, assim, de criatividade, do humor, esse nascimento. O stand-up estava começando. Então começando Rafinha, começando Danilo, Fábio, Rabinha, essas pessoas começando. O Marcelo Mércio já ganhou um prêmio de humor no Multishow, quando veio em Portugal. Em final de 2003, me chamou para fazer o primeiro risorama, que seria em 2004, em Curitiba. Falei, Nani, vai ter um festival de stand-up. Eu muito em geral. Falei, o que é stand-up? O Mércio, que é uma figura muito importante da minha vida, a gente conhece desde os anos 80, o Teatro Paió, falou, imitando a Marília Pera, é o que você faz nas boate contando histórias para os viados, são a cretina. Imitando a Marília Pera. Aí, pontou o primeiro festival do risorama em Curitiba, que era uma verba, uma das varetas do grande leque, que é o Festival do Teatro Curitiba, foi dedicado ao Moura. Que aí, nessa época, ninguém fazia stand-up ainda direito. Eu já fazia em boate, mas a primeira fazia a plateia, o Rafinha Bastet é DJ da Trecho 80. O Daniel Gentil é publicitário, estava vindo de Santo André, fazia estágio de publicidade. Esse povo não existia, não acontecia ainda. Aí fizemos o primeiro risorama, que virou um grande divisor de águas para o Moura, ter um lugar de representatividade no Festival do Teatro Curitiba. Meu Deus, você falou Trecho 80, eu voltei 20 anos agora. Ah, mas você descobre que fica vintage, quando as suas lembranças têm de 20 a 30 anos atrás. Exato. Gente, vai fazer 25 anos. Eu tô vendo Mulheres de Areia outro dia, eu falei, gente, há quanto tempo? Você fez 30 anos essa novela. Você tá falando da Globo, eu que vi da Tupi. Ah, para, 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 eu vi a Vilma, eu vi já o francês Guarnieri fazendo o Tom da Lua, eu vi, querida, eu nasci há 10 mil anos atrás, não, mentira. A gente chegou no momento de doer a munheca quando você vai botar, que ano você nasceu na internet? Vai, vai. Eu odeio isso. Põe a data de nascimento, aí você vai fazendo assim, olha, vai, 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 vai. Meu Deus. Eu só conheço 15 anos atrás, aí eu sou de 65, como é que faz isso? Que ano você nasceu, Jeff? 77. Você é mais novo que eu? Eu sou, um pouquinho. Não parece. Acabou o programa, acabou o programa. É claro que você tá muito melhor. Eu sou esforçada, Jeff. Estou esforçada. Tem pergunta? Tenho, gente. Falando aí no mundo da comédia ainda, né, a gente percebe hoje, né, que existe uma possibilidade maior, né, para os comediantes. Antes, tava muito restrito realmente ao teatro e à TV, principalmente, né, se a pessoa não era vista na TV, ela não era vista. E hoje não, a gente tem internet com boom que a pessoa pode fazer um stories contando alguma coisa, um TikTok e tudo mais. Mas vocês percebem isso também, que as oportunidades melhoraram na comédia hoje em dia? Sim. E eu acho maravilhoso que o começo disso foi o YouTube, né, então a possibilidade de você fazer vídeos e colocar num canal. A minha primeira experiência na internet foi assim, porque foi com os meninos dos Barbixas, quando eu fiz o Improvável. E, de repente, eu tava num vídeo com um milhão de views e eu falava, eu tava até falando pra vocês, né, quando o primeiro contato que você tem com comentários positivos e negativos, que você fala, meu Deus, as pessoas tão falando isso, elas não me conhecem. E depois se acostuma, né, mas também era, de uma certa maneira, restrito, porque você precisava ter uma câmera, você precisava ter um canal, você precisava... O advento da rede social, eu brinco que a internet é a terra de ninguém, mas é a terra de todo mundo também. Então você agora pode ter acesso a pessoas comediantes de lugares que antes você não tinha, né, essas pessoas não tinham oportunidade, elas tinham que vir pra esse eixo Rio-São Paulo, elas tinham que ter essa possibilidade de uma câmera, de um canal. uma coisa que não era barata, um editor. Hoje em dia, você aprende a fazer isso em cinco minutos, num programinha ali, e você consegue colocar a sua cara, a sua ideia, a sua voz. E eu acho que isso deu muito mais... Deu uma cara muito mais interessante pro humor. Um sotaque muito mais interessante. Porque agora você tem, né, você... De repente vem o Whindersson, de repente vem o GK, de repente vem as pessoas com outros sotaques, Ademara, pessoas que a gente não conheceria se não fosse isso aqui. E eu acho isso muito legal, acho importante. Claro que tem muita coisa ruim. Tem muita coisa, né, até isso, tem muita gente ruim, tem muita gente ruim, que eu digo ruim de índole, né. Tem muita coisa ruim também. Mas eu tento tirar, peneirar essa coisa e ver esse lado positivo, assim, que pro humor foi bem prolífero, assim. Mas tem gente que funciona na internet e não funciona no teatro. Ah, sim! Tem isso também. Tem gente que aqui, ó, quando faz seu vídeo, edita, faz, põe, dá, 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 aí chega no teatro, não acontece. E o contrário também. E o contrário também. A gente quer teatro e não funciona no teatro e não funciona. Eu nunca, um dia foi, mando um canal, mando um canal, não é minha praia. Alimentar um canal é complicado. Acho que é alimentar. Ah, todo mundo quer montar canal, igual fazer podcast. Ah, faz podcast, podcast. Tem que se dedicar, você tem que ter pacientes. Eu tenho uma agenda borbulhante, que eu fico em cinema, rádio, evento, show e tal. Aí eu tenho que parar um dia da semana e contar com a boa vontade do convidado, porque às vezes não vem, vou dar o canda. Eu não estou nesse momento ainda. Eu acho que tem bastante isso de se conhecer também, né. O que acontece muito, eu vejo. Qual é o seu potencial, né. É, eu vejo muito acontecer isso assim, tipo, ah, uma pessoa estourou na internet, vamos trazer pra protagonizar, calma. Ah, já, já reparei. Vamos pegar e ter um programa que, calma, vamos ver o que a pessoa, né. E acha que da internet vai fazer a TV bombar, o pessoal da internet vai ver a TV. Não, são grupos diferentes. E a TV, a TV, a TV, a TV. Exatamente, acho que tem pra outros lados, né. E tem o artista se frustra e o telespectador se frustra. Sim. Porque ele vai com muita assédia ao pote e fala, nossa, ele arrebenta, vai fazer um filme maravilhoso. E a gente percebe, o telespectador percebe, que aquela pessoa não encaixa na televisão. Mas eu acho que é uma questão de tempo também, né. Pode ser que encaixe, mas querer que aconteça o boom que aconteceu aqui, ali, não necessariamente. É verdade, né. Todo mundo acha que a coisa do macarrão instantâneo se aplica a tudo. Não é verdade. Não é verdade. Eu falo o tempo todo, quando faço palestra, faço... É devagar que vai dar certo. É, alguns humoristas que ficaram famosos no YouTube, nas redes sociais, já passaram penado, né, na televisão. Porque cria uma expectativa gigantesca, aí não acontece, porque é outro formato, tá atrelado a um personagem, a um texto, a um roteiro. Não, e a uma equipe, porque geralmente, quando você faz o seu... você que dá o timing do corte, você que faz o seu texto, e quando você chega e tem uma equipe que vai cuidar disso, e não é você, você tá... é isso. A mercê do olhar do outro. Exatamente. Por isso que o Paulo Prado falava que TV é arte patrocinador, cinema é arte diretor, teatro é arte do ator. Exato. Então, quando o cara hoje, a Mariana disse, todo mundo tem isso aqui na mão, todo mundo tem mistura de TV na mão. Mas ele mesmo dá o corte, mesmo dá o tom, dá o gosto que ele quer, que o tempero é dele. Então, quando você fazer uma coisa dessa, você passa pelo crível e o sistema de debate é entre pessoas. Mas a televisão fez muito bem para a carreira de vocês duas. Graças a Deus. A TV te dava um dia de projeção que o teatro demora 10 anos. Você lá do Comando da Madrugada, do Goulart de Andrade... Do Goulart de Andrade, quando os bichos falavam, os unicórnios voavam, a gente já fazia televisão. São anos 80. Você tá falando uma coisa, o pessoal não sabe o que você tá falando. Gente, Comando da Madrugada é um programa dos maiores homens de TV que esse país já teve, que lançou muita gente que tá aí até hoje. Muita gente. Ele fazia um programa que era uma coisa nova, uma linguagem nova, de mostrar o que a internet mostra hoje, cega e erroneamente, equivocadamente às vezes, ele fazia de uma maneira muito bem sustentável. Mostrava um lado do mundo que ninguém usava falar. É, mas a tua projeção foi com a Hebe, né? A Hebe me apresentou pra família brasileira. Porque eu entrei na TV no Goulart de Andrade, na Manchete. A Manchete fechou, foi pra Maury Júnior na Band, aí fui pra outra classe de público, público elitizado, só festas AA. Eu fiz muito evento pra Maury Maravilhosa e tal. E me apresentou um outro público. Aí depois voltei pro Goulart na Gazeta, que aí fui muito mais investigativo, eu fazia o programa diário. Então, ali na Gazeta aprendi o que você demora a faculdade pra poder fazer. Eu aprendi a pautar, a editar, a dar corte, tudo isso. A minha faculdade foi na prática. E aí, saí da Gazeta com o Goulart, que teve um problema monetário, por vir pra cá, saí quietinha, como muita gente sabe meter no pólo, não, saí quietinha. Três dias depois, fazia uma matéria na Hebe, uma participação no programa da Hebe, falei saí do Goulart, falou, quem sabe você não vem pra cá. Na mesma noite, eu mando a produção me ligar. A Hebe apresentou pra sociedade brasileira, pro sofá da família brasileira, que eu colho frutos até hoje, sei disso, seu loto teatro, evento, pizzaria, é porque gente que viu a avó me assistir, vai me assistir hoje. Estou falando isso porque eu já fui parada em aeroportos, achando que eu estava sendo paquerada, tirar foto com o novinho e falar, minha avó adorava assim. Aí eu falei, então tá bom, vamos tomar um grapete, grapete, repete. Mariana, no seu caso, as novelas, né? É, eu comecei assim, a primeira coisa que eu fiz na TV aberta foi o É Tudo Improviso, que era um programa de improvisação na televisão, foi na Band, uma coisa totalmente também, um risco que eles correram, foi muito bacana de fazer. Mas, e aí, teve o Olívia na TV, que foi esse grupo meu, fazendo multishow, a gente fazia internet, é isso, a gente catou os real que tinha e fomos fazer esquetes na, quando era tudo mato, tá? Imagina, não tinha porta dos fundos, não tinha nada disso, a gente fazia os esquetes com os amigos, Rafinha, Daniel Nascimento dos Barbixas dirigindo, catava os amigos, fala, gente, a gente dá um miojo e um grapete, vem fazer, e aí as pessoas iam fazer as cenas com a gente, e aí do YouTube a gente foi, a gente foi convidada pro multishow pra fazer um programa lá, de esquetes, teve quatro temporadas, que era Olívia na TV, e nesse tempo de Olívia na TV, eu já tinha feito algumas participações na Globo, porque era isso, na época a gente fazia o quê? Você tinha que mandar videobook, você fazia propaganda, vivia-se muito de fazer propaganda nos anos 2000, em São Paulo, e aí você mandava tal, e você fazia algumas participações, e foi quando eu fiz um, quando um dos vídeos que eu fiz pra internet chegou na mão do Jorge Fernando, Silvio de Abreu, Jorge Fernando e Daniel Ortiz, que é um autor também de novelas, essas três figuras foram as pessoas que me levaram pra televisão, e aí eu fiz Guerra dos Sexos, o remake, isso em 2012, e aí a partir daí eu fiz algumas, fiz cinco novelas e fiz um programa de humor lá, quase todos dirigidos pelo Jorge, que foi a pessoa que eu considero meu padrinho, sou grata a ele pro resto da minha vida, é uma perda irreparável que a gente teve, mas foi isso, foi por aí, as novelas, e é isso que a Nani fala, as novelas levam as pessoas a irem ao teatro ver a gente, e o teatro alimenta pra você ver alguma coisa, eu vivo bem assim, né? Tipo, as pessoas assistem a gente num programa, numa coisa, pra ir ver a gente no teatro. E é muito comum a gente ver atores falando que preferem fazer teatro do que novela, né? Com vocês também é assim, porque a gente vê, principalmente grandes atores da Globo agora, Giovanna Antonelli recentemente falou que não quer mais, ela quer cuidar da vida dela, fazer um seriado que ela grava ali um mês em Tchau, porque a novela é muito desgastante, são meses de gravação diariamente, então pra vocês também o teatro é mais satisfatório? Sete da espera, por exemplo, eu tô fazendo participação na novela Mal Fuzuê, você se arruma, você se maquinha, você se produz, tá sete da manhã, você vai gravar às vezes às quatro da tarde. Então, quando eu fui, eu lembro que eu fui fazer a primeira cena minha, eu fui fazer a primeira novela, eu fui fazer a primeira novela, eu fui ser com o Agião, eu gravei duas semanas, três semanas em fachada, era tudo soriloque, tudo monólogo, você grava o telefone, mas sozinha, aí alguém na direção dá a réplica só pra você sentir um pedal, mas você responde sozinha aqui. Quando eu fui gravar a primeira cena, foi com o Sir Tony Ramos, Sir Tony Ramos, Sir Tony Ramos, muito prazer estar com o senhor, é a primeira cena que eu estou fazendo, você é bem-vinda, você está sendo muito aguardada, vai ser muito bom por mim da novela e tal. Esse homem não existe. Um lorde, ele é um lorde. Eu falei pra ele, se o senhor tivesse a vontade de me dar algum toque, alguma recomendação, se o senhor tivesse a vontade, por favor, ele falou, queria, deixa eu te falar uma coisa, você já está aqui pro merecimento, segunda coisa, se eu puder te falar alguma coisa desses meus poucos anos de carreira, eu devo ter uns trinta anos de carreira e uns sessenta e cinco de espera, quer ser mais espera do que grava, você saiba sempre o texto decorado, aja o que houver, você vai ajudar a vida de muita gente, e segunda coisa, aja o que houver, pense bem como você vai responder aos percalços que vai passar aqui, porque tudo vale a pena, minha filha, pelo dia trinta. O dia trinta. Ele fala isso. Ah, que legal, nunca vi. É, tudo pelo dia trinta. Quando o Guerra dos Sexos, ele estava também, eu ouvia essa frase dele e eu amava, e ele também, mesma coisa, falando, lorde. Não, 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 cuidado, não caia na, 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 não se engane, porque aqui ninguém tá garantido de nada, ele é uma pessoa, ele é de uma consciência, esse homem é de uma consciência, eu nunca, tanto que eu brinco assim, que eu falo, gente, não me trata mal em set, porque eu já fui, eu já trabalhei com Tony Ramos, com Glória Pires, com Irene Ravage, fui bem tratada por todo mundo, chega o livro, você fala, Tony Ramos me tratou bem, amor, você não vai me tratar, não. Mas, realmente, quem que é equivocado? Quem que é equivocado? Ele tá começando agora. Ele, realmente, é ignorante da arte do fazer, ignorante de se conhecer, porque a ignorância é atrevida. É isso que eu ia perguntar. O atrevimento só acontece com quem desconhece. Essa nova geração de atores são mais desaforados, eles acham, eles já entram no set, acham que já sabem tudo. São desavisados, são desavisados. Mas eu não sei se é uma geração, eu acho que vai de pessoa, eu acho que tem gente que chega sabendo, cara, eu quero fazer isso, eu conheci gente, eu fiz malhação, né? Depois que montaram isso aqui, ninguém mais quer estudar. O pessoal abre o tutorial e fala, eu sei como faz, e vai ler, acho que é isso. Mas uma coisa é a receita, outra coisa é o bolo crescer. Existe uma alquimia entre a receita e a energia da batida do bolo. E tem uma outra questão que muitos jovens vão pra TV querendo fama, sucesso, não criar uma carreira, construir algo, né? Eu sempre falo isso. Eu falava isso, quando eu fiz malhação, eu lidei muito com os jovens, né? Eram muitos jovens e muito jovens. E com essa novidade aqui, né? E eu falo, falo lá bastante pra eles, falo, cara, é uma coisinha que... Celso Frateschi falou uma vez na EAD. Existe uma diferença entre talento e vocação. Talento é você saber fazer bem aquilo. E vocação é você saber viver daquilo. Viver de ser ator, artista, é essa corda bamba. Hoje tem, amanhã não tem. Vocação é isso. Tipo assim, saber que você pode ser que você não faça sucesso. Pode ser que você não faça dinheiro. Mas você quer estar ali. Você vai acordar às sete da manhã pra montar o seu cenáriozinho no SESI da Birigui. Porque é isso que você quer fazer. Você ama fazer aquilo. Você quer subir no palco. Você quer falar com as pessoas. Não interessa ser uma participação numa novela. Porque é isso que você quer fazer. É o seu ofício. E quando eu vejo a Nani, a gente conversa sempre, eu vejo essa, uma mulher do ofício. O Tony Ramos é um homem do ofício. Do fazer. Do fazer. É do fazer. E fazer com bom humor, sabe? Exato, com delícia. Por exemplo, esse pormenor, essa espera da cena que fica às quatro da tarde. Mas eu fui gravar onde? No Real, no gabinete de deitura portuguesa. Só pra eu saber que ia entrar ali. Foi um presente. Quando acabou, e eu tenho essa felicidade também. Eu fui gravar já num núcleo de gente muito querida, que eu admiro muito. Mano Barbosa e Lília Cabral. Acabou a Lília e falou assim, ó. Nani, a gente vai ter almoçado de almoçado. Vamos tomar um café, um breakfast? Fomos tomar um breakfast, já de botão. Às quatro da tarde. Era nove da noite e a gente tava sentado na mesa ainda. Quer dizer, o papo vai, o papo flui, o papo... Entendeu? O papo vem. E quando acontece aqui no aeroporto, a gente perde o voo. É, a gente fica aqui. E como é que tá? É. Porque é o prazer de estar ali, de fazer aquilo, independente do que vai vir. Esse é o ofício. Então, assim, a fama, é óbvio que a gente gostaria, né? Que a gente gosta de ser reconhecido, que isso traz dinheiro, que a gente gosta de dinheiro. Não é que, ai, vamos fazer pela pobreza. Não, você gosta de dinheiro, você gosta de viver disso, tá tudo certo. Mas ir só por isso, porque eu quero ficar famoso, porque eu quero ficar conhecido, porque eu quero fazer dinheiro, talvez não aconteça. É mais fácil você ir fazer outra coisa pra ser, né? E famoso até, né, pessoas... Você faz uma atrocidade e a gente fica famoso. Exato. Eu ia acertar uma criminosa, eu não vou. Mas assim, até criminoso é. Então, assim, ser famoso por famoso... Não, era justamente uma curiosidade. Quem não vive, nunca viveu um bastidor de novela, é engraçado, porque quando você falou do Tony, a fama que ele tem aqui pra nós, aqui fora, é que ele é um Lorde. É um cara maravilhoso de se trabalhar. Ele é um Lorde. Ele é um Lorde. Ele é um Lorde. Ele é um Morado, o tempo todo. Vira e mexe, a gente vê um ídolo sendo, em traços, desmascarado, né? Por aí. Então, esse era o meu receio do Tony Ramos. Se realmente, se ele é essa pessoa... E vocês já tiveram essa... Imaginaram uma pessoa famosa, talentosa, que vocês falaram, nossa, quero muito trabalhar com ela. Ela é perfeita, só que você chegou lá e a realidade era completamente diferente? Já tiveram essa experiência? Já, já. Porque assim, é um universo que assim... Mas tudo é da tua vida. Como é que você negocia isso? É você saber... Como é que você sai dessas bolhas que a vida te dá? O que é a bolha? Você vive naquele mundo que você inventa aquele lost, que você acha que aquilo lá é só pra você e que a realidade do mundo é aquela bolha que você tá. E não é. Você saber que você nunca é. Você está. Você está no momento, na produção. Está. Que pode ser boa ou ruim, mas é momentânea. Então, acontece que são pessoas que ficam muito tempo nesse universo e começam a desconhecer como é que é a labuta do começar de alguém. Por exemplo, eu até pisar no palco, eu fui técnica de teatro. Tabelei 10 anos no teatro paiol. Fui sendo paiol na bilheteria. Fui ficar amarelo do São Ronaldo de São Bruno. Fui ficar amarelo do 27 Bruno, 3 anos, meio e 4 anos. Fui trabalhando na administração, na técnica, o tempo que ele levava borderou pra ser autorizado. Borderou não, licença do Alvará de censura pra ser renovado de 15 em 15 dias naquele prédio que desabou lá do Parçandu, da Polícia Federal. Sou dessa época. Então, eu comecei a pegar a carpintaria teatral desde o Fazenda, a Caixa Cênica, até pisar no palco. Fazendo escola, simultaneamente. Fiz uma conaíma e dois anos e meio de extensão universitária na Unicamp. Pouca gente sabe a tua história. As pessoas não querem saber a tua história. Não querem. Então, acho que eu saí do Kinder Ovo, do Blender Survive, que eu sou oportunista, que ela drag e viva atriz. Não! Eu fui parar na TV por causa de ser atriz. Eu já faço teatro desde os 10 anos. Fiz agora, sábado, 58 anos e fiz 48 anos de palco. Subi no palco aos 10 anos e não desci mais. Pus TV na minha casa cantando no Chacrinha com 8 anos de idade. Então, essa coisa do fazer, de saber que nem tudo é festa, que você tem essa coisa de, embora você tenha feito uma novela maravilhosa, pode ter uma leitura da novela que não seja tão boa como todo mundo acha. E você saber trabalhar com aquela crítica. Quando você faz uma estreia de qualquer produto, está jogando no abismo. Você pode agradar muita gente ou desagradar muita gente. É saber separar a joia de trigo. Tem gente que fala para construir. Tem gente que fala para desconhecer. Tem gente que fala para falar também. Então, você não se deixar levar aquela bolha que você está. É verdadeiro. Eu já vi a atriz chegar no camarinho e falar assim, ó, terminei. E as camarinhas tiraram até a calcinha dela. Eu já vi isso. Mas é uma atriz conhecida? Não vou perguntar. Muito conhecida. Porque eu fiquei assim, gente, mas nem isso. Pelo amor de Deus. Toda pessoa que eu me senti sabe que no vento levou. Os caras não te honraram. Vocês são muito noveleiras? Sou. Você é, Mari, noveleira? Eu já fui mais. Sou a minha geração. Eu já fui mais. Mas em casa, é isso, anos 80, anos 90, não tinha outra coisa. É que hoje o pessoal baixa a série e quer ver tudo. Não, a gente tem paciência. A gente sentava todo mundo para assistir as novelas. Sim. E a minha mãe até hoje fala assim, minha novelinha das seis é sempre a novelinha dela. A das seis. E vai embora. Mas eu sempre fui muito noveleira. Hoje em dia, eu sou mais das séries. Eu sou de maratonar séries. Gosto. Gosto de sentar, de ver, de ver uma coisa nova, de ver uma coisa inteligente, de ver, meu Deus, esse roteiro, para onde vai? E a gente fica sempre pensando, né? Nossa, essa cena, como que foi gravado isso daí? Gente, para essa mulher chegar nessa emoção. Caraca, a gente vê de outra jeito, né? É uma verdadeira isso, né? O audiovisual envolve muita gente. O audiovisual é um formigueiro. Quando você para e olhar bem, a olhos nus, aquela estrutura feita, é uma loucura. Começa no motorista que vai te pegar, a camareira que fez a roupa... É muita gente envolvida, é muito... Então, não dá para você surtar nossa cereja do bolo. Exatamente. Não dá para fazer a perturbada. Não dá. Então, quando eu vejo alguém começando a descarrilhar, eu falo... Ê! Ê! Você já deu uns toques? Ah, já, imagino. Mas na hora... O pessoal fala assim, eu não vou fingir que não está acontecendo nada. Você precisa comer muita lona de circo para saber o que você está no tablado. Incrível! Quando você come lona de circo, você sabe o que é lona. O circo, o que é o circo? O circo é a arte mais viva que nós vamos ter hoje na história da humanidade, que o teatro, muito tempo, só viveu nos circos. É. Então, quando você mambemba num circo, você é o ardor, o trabalho que é você fazer a linha que inspirou o Caetano, os meus filhos, os meus filhos... Você quer ver? Toda passiva tem que ir aonde o ativo está. Todo artista tem que ir aonde o ativo está. O circo é isso. É a arte da labuta. Você vai encontrar sol, chuva e fazer pelo talento, pelo instinto de fazer. Porque o artista pode ser qualquer coisa, mas só vai ser feliz de verdade se estiver no seu campo de ação. É verdade. É fazer arte. E aí tem gente que tem tudo muito de graça e acha que vai chegar e... E sirvam. Estou na Globo. Estou na Globo. Mas você está. Você pode não estar mais. Exatamente. Então, eu ia perguntar sobre isso para vocês duas. A gente está vivendo um momento agora em que tem muitos atores desesperados, porque perderam o seu contato com a Globo. E eu não tenho isso. As emissoras vivem em uma fase de reestruturação, de crise. Até porque eu nunca tive um contrato desse. Meu contrato, sabe bem? Que foi um contrato todo dia até na Hebe? Tempo indeterminado. Ah, sei. Se eu me enchesse, eu mandava pra porra e se eu me mandava pra porra também. Então, eu mandava pra porra. Então, você... Pode falar pra porra? Pode. Você pode, né? Amor, vai passear. E assim, agora a pior coisa que existe é você estar num contrato e ter esse vídeo de plano de chão na emissora. Sim. Aí que vai te colar em qualquer buraco. Você tem que ler pra outro contrato. Agora, eu tenho um detalhe. Talvez eu nunca fiquei à mercê dessa coisa do contrato, porque eu sempre tive o meu ofício da labuta teatral. Eu pego minha máquina de fumaça, meu microfone, meu carro e eu vou. Eu vou. Eu vou pelo Brasil afora. Eu faço restaurante, eu faço pizzaria, faço caras de stand-up, eu faço teatro. Eu já fiz até caras de swing, aniversário. Já fiz. Eu sem saber que é caras de swing. Você fez o show e depois foi embora, né? Eu queria ficar passando, mas não tinha passando. Tava louca pra ver como é que fazia uma participação especial, mas não rolou essa minissérie, não. Maria, e pra você, como é essa fase dos atores que se dedicaram tanto à TV e hoje se vê sem contrato, sem renda? Vocês não, que já tem uma carreira independente da televisão, né? Eu acho que o que aconteceu comigo e com a Nani foi chegar na TV nesse momento em que não... Eu cheguei assim... Quando eu cheguei... Você já tinha o teatro? É, eu já tinha o teatro. Eu tive uma... Eu cheguei tarde. Eu cheguei aos 34 anos na Globo. Então eu já tinha um pé... Tá. Eu cheguei aos 54. Então, mas na TV... Ah! Na Globo, na Globo. É, na Globo. Você chegou na Globo em 34. 34. Mas é isso. Quando você chega já com um background, eu nunca achei que eu fosse fazer novela. Porque eu sempre achei que... Não mesmo? É, não mesmo. Porque eu achei que isso acontecia com as meninas de 17, de 20, de 25. 34. E eu fazia um papel de uma menina de 20 e tantos. Eu falei, meu Deus. Eu nem... Então você já chega com menos expectativa. Você já chega com menos esse sonho de tipo, ai, agora vai ser um contrato que eu vou... Vocês já chegam com um pouco mais de pé no chão. É... E... Você perguntou dessa coisa de você chegar e idealizar, né? Uma pessoa chegar e se decepcionar. Eu tive o contrário. Que eu tinha medo de algumas pessoas. Falei, essa daqui deve ser... Vai me dar um trabalho, né? Imagina... Luana Piovani. Mar... Maravilhosa. 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 Comigo, com a equipe. Uma profissional incrível. Pegava na mão da gente e tipo, não sei, é assim, assado e tal. Adoro Luana. Porque a Luana recebe muita crítica, né? Eu acho que assim, ela não merece o tanto de crítica que ela recebe. Porque ela é... E uma vez eu vi ela falando, ela falou, gente, é só a minha opinião. Não sei por que vocês estão preocupados. É que a verdade incomoda muita gente. É. A Luana é uma parecida igual você teve? Daniele Vindes. Cheguei pra Daniele Vindes, achando que ia pegar na mão... A Daniele fez uma coisa por mim que eu nem tava no estúdio um dia. Eu não tinha... Nós fomos fazer um programa aí numa série. E eu não tinha uma bancada no camarim. Um dia ela levantou com a Jiraya. Eu falei assim, é um absurdo... A Nani People que tá aqui onde vocês pensaram em produzir, não tem uma bancada no camarim. A Daniele, a gente se encontrou depois. por incrível que pareça, esses dois últimos filmes fizemos juntos até. Então quando eu a vejo, eu a oferecio, eu bato a cabeça no chão. E ela pra joelha também, entendeu? Então tem uma pessoa, você acha que vai chegar lá? Não, porque eu sou, sou simples, sexismo, sou famosa. É uma pessoa de pôr na mão, de falar, vai, vamos, entendeu? A Daniela diz, é uma pessoa que eu tenho a maior devoção, assim, carinho e gratidão por ela, por ter me estendido a mão na primeira série que ia fazer. É muito legal, é bom saber, né? É muito mais legal essa surpresa boa que você tem, porque você fica ouvindo que a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, profissional, maravilhosa, e você entender o que é, tipo, o que é. Eu fazia no Portugal, foi conhecer uma igreja lá, onde estava sepultada Inês de Castro e Dom Pedro, de repente quando eu olho, você fala, não, é maravilhoso! Quando eu vi o que é Luana Pervano, porque eu tive um troço. Ela estava filmando, fazendo uma novela lá e gravando lá perto. Ela é linda, maravilhosa, uma cara de menina, é menina, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais da Luana, tem frase dela no programa. Vamos. Gente, eu perguntei se vocês gostam de novela, né? Porque a gente tem um quadro aqui, que é o Cadê Você? que a gente relembra grandes atores ou atrizes que fizeram muito sucesso e hoje estão mais sumidos ou mudaram de área, né? E temos duas novelas hoje no ar. Temos Mulheres Apaixonadas na Globo e Senhora do Destino no Canal Viva. E temos uma coisa em comum nessas novelas, que é o ator Marcelo Antoni. Ah! Olha lá, Galã, dos anos 90, até dos anos 2000. Já colando muita foto de Marcelo Antoni no armário. Marcelo Antoni fez muito sucesso. Ele começou no Rei do Gado, em 93, lá na Globo, né? Ele fez tanto sucesso que depois ele já no mesmo ano emendou o protagonista lá de Salsa e Merengue. E aí fez Mulheres Apaixonadas, O Clone, Senhora do Destino, fez muitas novelas aí, né? Inclusive, em Senhora do Destino, ele fez um Métri, né? O filho da Suzana Vieira. E agora ele abriu um restaurante em Portugal. Então, quando a vida imita a arte. Eu... Olha que lindo. Ai, comida linda. Vocês tinham crush nele? Sim. Sou um opado. Ele não muito. Mano, o Tiago Lacerda, querido. Nossa, o Tiago Lacerda... Até porque, nossa, ele pegava muito bom no interior e queria ser chamado Juliana. Mas o Marcelo... Ficava exalto. O Marcelo e o Tiago tem uma coisa comum que é altura, né? Um homem alto, né? Uma coisa... Eu tinha crush nele. Ele tinha uma hamburgueria, não tinha? Na Barra da Tijuca. Ainda tem. Eu comi, comi. Tiago Lacerda, gente. Tiago Lacerda fazia o pai da Juliana, não é? Mateu. Mateu, Mateu. Terra Nostra. Terra Nostra. Ele tá em Portugal agora? Ele tá em Portugal. Qual cidade? Aí você me... Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos investigar. Ele faz produções lá em Portugal pra TVI, assim como a Lona Piovani, né? Aham. São colegas de profissão lá. Mas ele disse recentemente que ele não pensa em voltar pro Brasil, que ele tá muito feliz lá, não pensa. E que ele vai seguir a carreira dele lá como empresário e ator pontualmente. Olha, que lindo. Olha, que lindo. Olha, ele hoje... Olha, que maravilha. O tempo fez bem, né? Só fez bem pra ele. Muito bem pra ele. Muito bem. E foi casado. Ele foi um dos primeiros homens que assumiu o relacionamento com a mulher mais madura. Foi. Com a Mônica Torres. Com a Mônica, né? E poucas pessoas sabem, mas ele tem dois filhos adotados, né? Do primeiro casamento. E agora ele tem mais uma filha. Então, né? Poucas pessoas sabiam desse episódio, né? Então, o ato de adotar é tão bonito, né? Eu sempre achei muito elegante. Eu sempre achei muito elegante. Muito. Muito discreto sobre a vida pessoal. Exato. Exato, é. Exato. E é isso. Então, Marcelo Antony, estamos com saudades, né? Vem aqui pro Brasil fazer uma novelinha, uma série pra gente matar a saudade aí, né? Os papéis. Mulheres Apaixonadas era o grande galã, parecia sem camisa. Mulherada adorava, né? Então, volta aí pro Brasil, Marcelo Antony. Um beijo. E tá convidado pra vir aqui também, né? Dar entrevista aqui pra gente. Então, estamos com saudades. A gente pode ir até Portugal também, né? Que chique, já pensou? Eu acho. Vocês já se apresentaram lá em Portugal? Eu já. Eu não. Eu vou de novo agora. No ano passado, eu fui fazer Lisboa, Coimbra, Porto e Lisboa. Fiz lá no Teatro, na Estrada Bandeira. Fiz o Teatro Vilarém, Lisboa, Estrada Bandeira em Porto. E um centro de artes em Coimbra. E voltei pra fazer um comedy que tem em Lisboa. Fiz duas sessões lotadas. E agora, vou embarcar dia 20 de setembro. Eu faço Lisboa, Porto, Braga, Dublin e Paris. Uau, você vai estar quando, Paris? Eu faço Paris dia 1º de outubro. Nossa. O Teatro de Paris, tô com a gente toda pronta. O Jeff vive em Paris, não é? No outubro eu vou pra lá. 1º de outubro, vai me ver. Vamos tirar foto da tua Eiffel, no final. Sempre teremos Paris. Tô louco pra tirar essa foto. Vou falar, vou chanter, vou lá. Casa Blanca. Sempre teremos Paris. Casa Blanca. Já queremos um vídeo de vocês lá, que é direto pra gente. Sensacional. Eu tô em Parecida do Norte. Eu vou muito, eu vou muito. Olha lá, gente. Máximo Parecida do Norte. A fé é importante, Mariana. É, não. Mude o joelho lá. A fé move montanhas. Quero ver quem diz que não, querida. Move sim, mas eu vou muito em Parecida. Você já foi a Portugal? Não, Portugal não. Você vai fazer muito sucesso. Você é muito conhecida. O teu rosto não é muito conhecido. É, tomara, né? Eu quero muito. Eu cheguei lá, fiz TV local, porque o pessoal não conhecia, nem fiz tanta novela na Globo, mas de fazer outros programas de TV também. De fazer outras coisas, né? Cara de televisivo, amor. Eu sou uma garota de programas, gente. Graças a Deus. Fiz muitos programas. Muitos atores e atrizes pra Portugal, né? E muito brasileiros também, muito brasileiros. Você vai falar o quê, meu bem, Portugal? Não, Nani. Deixa eu só te perguntar uma coisa, porque eu tenho uma curiosidade. Assim, você falou de vários programas, que eu sou uma garota dos programas, né? O Calderola. Eu queria falar sobre... Maravilhoso. Sabe o que a gente estava falando, né? De como as coisas mudam, agora a galera está mais na internet. E muito se falava que programa de auditório ia dar uma caída, né? E eu acho engraçado como o Calderola, a participação de vocês, vocês têm uma sintonia tão incrível. Eu nunca vi um programa de auditório ter uma sintonia como... E nada combinado. Pela luz que ilumina, não é nada combinado. Então, era a minha curiosidade. Vocês são assim mesmo? Eu acho que encaixou, né? Na primeira roupagem que tinha no ano passado, nós tivemos que... Até fevereiro agora, né? Era eu, a Jona Paz, Otávio Miller e o Robson. Às vezes tinha um convidado que era um cantor. Sempre um convidado. Aí, o programa era mensal, acho que eram quatro programas por mês. Ficou uma temporada, o ano inteiro ficou. Só que é um programa caro. Por quê? Aquelas passagens dos calouros é uma coisa de tirar o sono de todo mundo. Imagina. Porque a gente, o Brasil inteiro, que vai pra lá. Então, se eu passar, já era como é que está. Eu fiz um evento em Brasília, que eu fazia agora no Márcio, Mães e a Mulher, que tinha sido cotada em novembro. Só que aí, em função de ano político, dava direção para o teatro da Caesb. A Caesb é companhia de água e esgoto de águas claras. Demoraram para assinar o contrato. Força o contrato no final de fevereiro. Força a passagem aérea, dava R$ 8.500,00 e de volta aí o meu técnico. Falei, não vou. Eu vou. Porque quando você fecha um contrato com uma empresa municipal, você fecha o contrato fechado, com passagem e hospedagem juntos. Eles não vão pagar a parte para você. Só que eu cortei a passagem em novembro. E estava agora. Então, não dava nem para refazer o contrato que eles assinaram. Aluguei um carro, fui dirigindo 12 horas para ir e gostei para voltar. De palavra. Agora, você imagina o que é o Calderola fazer uma coisa dessa. Então, esse ano, ficou mais restrito. Ficaram quatro programas em fevereiro. Quatro em junho, que vão ser passados. A partir do dia 8, agora sábado, começa a Calderola. Está fazendo uma surpresa linda para mim. Porque a Juliana Paz não pôde fazer essa temporada, porque está fazendo novela no Netflix. Aí vai ter, quadra sábado, um convidado da Globo, um artista da casa. Aí o Juliana Paz, vira de coça, vamos ficar devolvendo o Brasil. Essa pessoa, vencedor de dois Grêmio latino, campeão olímpico. Gente, quem é o bofe? Eu pensei que era um bofe. Sei lá, vai ser aquele nadador lá, aquele maravilhoso, que é o filho dele ator também, o Romulo Alantes Neto, será que é ele? Viram ela ali, cabra. Amiga de manga. Morreram de rir, a Liliana. A Nani pensou que era um bofe. Conheça a cabeça dela. Ela já foi para o outro lado. Do jeito que ela é criativa, eu chorava de rir, porque ela sabia. Eu estava chorando de ver o que ela pensou. Exatamente o que eu pensei. Será que é o boi para entrar de surda? Será que é isso? Como foi? Entra a Liliana Cabral. Então assim, teve show, a Lívia Fontoura, teve o Tiago York. Então foi maravilhoso. Então estão quatro agora, e quatro em setembro. Então o Calderola tem isso. Essa alquimia de mostrar talentos pelo Brasil que não teria outro lugar para se apresentar se não fosse um programa de caluros. Então mirou-se muito no circo. Tem algumas coisas de internet, que às vezes não funcionam na TV. Você vê que é um modelo já antigo. Antigo. E vou te falar mais, é que a coisa dele dá meia para o povo, ele queria mancar o chacrinha, jogar bacalhau. Não pode jogar hoje, tudo é sério de moral. Hoje em dia, se não jogar bacalhau. Vocês querem o bacalhau? Ele dá meia para o povo. Mas achei o máximo de ter essa ideia de fazer um programa de caluros desse com essa meia coisa de velho guerreiro, entendeu? E vocês se dão bem, fora também da TV. Eu adoro fazer, adoro fazer. Eu acho muito legal. O Robson é meu parceiro de vida. O Tiago, o Otávio Milho foi uma grata surpresa, um lorde também, um querido. Ele faz a linha, sou mais morado com a vida. Mas tudo mentira, o amor maravilhoso ele tem. A gente simula umas brigas, né? O casal está brigando. Eu sou muito espontânea. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Eu só tenho medo de Twitter, de internet e tal. No amor, deixa eu te falar uma coisa. Só sobe no pódio quem desafia a gravidade. Sim. Então, se é um show de talentos, é um show para mostrar talento, graça, humor, não me convence lá e contar, contar uma história, fazer o número meia boca e contar uma história triste. Porque todo mundo tem uma cruz que arrastou. Então, não interessa. O culpando quando se abre, ninguém quer saber se você perdeu a mãe, se você perdeu o cachorro. Você tem que ser funcional e fazer brilhar como se propôs a fazer. Porque senão vira o quê? Uma irmandade. E eu falo bem claro isso. Se é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E falo mais. Tem gente que, às vezes, vai lá, que é campeão disso, quanto aquilo, e pede para alguém que chegou e encontrou uma história triste no final. Falei, amor, você descredita o programa. Porque senão, todo mundo que é talentoso não vem mais. Como é que faz? E eu deixo bem claro isso. Fala, você não executou, não me convenceu, não foi tão bem assim. E hoje eu estou falando que eu já fui caloura muitas vezes. Já levei muito, nem em terceiro lugar. Já fui debatido no Raul Gil na final, não tem na final. Então, quer dizer, a pessoa acha que você ia falar, ah, Nani, você acha dono da verdade. Sou dono da minha verdade. E eu não tenho medo de falar e se retalhar em Twitter. Até porque eu já nasci cancelada. Então, tudo bem, não é para estar aqui. Então, na boa. Eu sou dessa. Escreveu, não leu, o moleque meu. Eu sou dessa. Então, já vou emendar uma pergunta polêmica, Nani. Porque você recentemente falou que quando você, né, quando veio a fama e tudo mais, você teve que se reinventar quando você se assumiu trans. Exato. Tanto na TV, no mundo artístico, né? E como que foi isso para você? Porque imagino que há um tempo atrás, se hoje a gente já ouveu um preconceito gigantesco, há um tempo atrás era ainda melhor. Claro, já era desde que eu nasci, né? Só que não tinha esse nome, né? Tanto é que eu com 10 anos eu jogava em psiquiatra. Um dia eu li lá, por que eu era em psiquiatra? Eu li isso, porque eu disse, ó, disfunção social. Eu tinha disfunção social. Eu não era uma pessoa funcional na sociedade, como esperava que eu fosse um menino convencional fosse. Era isso que eu sou, mas não coube de menino. Você imagina o aniversário, a mãe fala assim, ó, fica quietinha, o aniversário não é seu. Você tem uma gente roubar a cena. Dois minutos eu estava com o pano de prato na cabeça, e a outra, né, amor, e eu... Ai, meu Deus, que maravilhoso. Não era uma criança viada, era uma criança transviada. E para mim estava tudo certo. E tudo foi divertido? Não. Sempre foi muito penoso, com muito bullying, muita curriola. Mas eu falo que o humor me salvou por isso, que o humor sempre me fez acreditar que eu ia viver um estágio melhor. Então, eu acho que o humor me colocou até numa função, numa dimensão que não era compatível à realidade que eu vivia. Então, nisso, eu adesivo ao teatro. Porque o teatro é um lugar que eu podia ser o que eu quisesse. Porque eu não tinha esse crivo de julgamento que eu tinha fora. Tanto que, assim, eu entrei no teatro por causa da música. Eu comecei a ganhar dois programas de Chacrinha, porque você vem em casa cantando no Chacrinha e fazia aula de cano no Conservatório Plasticado. Na época do Bona ainda. Aí eu comecei a cantar em casamento. Eles não sabem o que é Bona. Bona é uma partitura musical que a pessoa, quando começa a fazer qualquer instrumento, aprende a ler, a verbalizar as notas com o tempo ali, entendeu? O que é o Ré Sustenido, o que é o... É isso. É uma cartilha musical. Hoje em dia ninguém usa Bona, mas... Não, acho que não. Bom, enfim. Na minha época usava. Igual a cartilha de gramática, antigamente. Aí, resumindo, quem me deu aula de cano foi a mãe do Xandó, de sessão brasileira de vôlei. Mãe, Luciano Quiroli. Ó, gente! Dona Policino Quiroli, cantora lírica, ela me ensinou ter uma coisa que eu tenho até hoje, eu devo a ela, ouvido. Eu falei, você tem que ter um ouvido, porque quando a nota entrar errada, você saber que tá, e se você não conseguir alcançar, você vai pro falsete. Aí cantei muito em casamento. E no plano de cano eu descobri o pessoal criançada entrando no prédio do lado, que pode ser um conjunto arquitetônico, que foi uma sucursal do Cassino da Urca. Tanto que o teatro, eu posso chamar o teatro da Urca até hoje. E aí eu vi a criançada entrando para trás. Quando eu vi aquela coisa linda, que é o palco, eu tinha em casa encantada. Eu falei, mãe, e uma coisa assim, meu filho disse, é teatro. Isso vai fazer quando você crescer. Eu com quatro anos de idade, eu queria fugir com o circo, queria ser artista. Resumindo, me matriculou no curso de teatro, entrei no teatro aos dez anos, não saí mais. Tá, mas peraí. Então, hoje em dia, quando você pergunta como é que funciona essa coisa da minha transição, quando eu vi que eu já não era mais funcional enquanto drag, porque com vinte e poucos anos, em São Paulo, eu descobri que eu não era gay, porque eu era trans. Um amigo na São Caetano falou pra mim, você não tem cabeça de homem, você tem cabeça de mulher. Você é um transexual, o que é isso? É uma pessoa que tem a cabeça de homem, de mulher, não tem o corpo de homem. Fui fazer o tratamento hormonal e dei muito bem. Aí veio a tal da possibilidade da cirurgia. Você tinha vinte e seis anos, né? Vinte e seis anos. Minha mãe pegou um busão em pós-caldas, baixou aqui, me agelhou no chão e falou, pelo amor de Deus, não faça isso. Se você acha que a vagina segura a homem, a vagina segura ninguém. Aí tinha medo que eu morresse. Deus é tão bom que eu não fiz essa cirurgia na época, mas a carreira de drag se abriu pra mim de um jeito que, pra falar, tem coisa que Deus toca a gente. Eu tava no Teatro Paiol, o Cacá de Lima foi me chamar pra fazer um esquete na James. A James tinha uma boate naquele tempo, porque as boates não tinham essa democratização do movimento gay. As pessoas não vieram, vinha a São Paulo pra ver shows. Então, o show muito bem elaborado, montado, com coreófono todo, com bailarins e tal. Fui fazer uma apresentação na James. Tinha um produtor do Resumo da Ópera, que era, na verdade, um método da Paulo Fraga, que hoje está em Portugal. Ele me foi fazer um evento do Resumo da Ópera, que eu fui fazer um correr elegante como festa junina. Virei estrelas, faltou um apresentador da noite, peguei o microfone pra apresentar os aniversariantes. Virei apresentadora. Ou seja, eu entrei na noite de São Paulo e virei a drag mais bem paga do Brasil por ter a formação de teatral que eu tive. Então, adiei a minha transição por 10 anos, que eu jogava na drag a poção mulher que até então me resguardava. Mas o teu ponto de virada foi o silicone, né? Não, mas o meu ponto de virada foi quando eu resolvi assumir a minha condição de mulher o tempo todo. O silicone veio por causa de outra história. O silicone veio porque eu tomava hormônio, tinha os peitos lindos, o corpo lindos. Minha mãe teve um câncer muito agressivo. Minha mãe teve um câncer, descobriu, morreu no mês e meio. O doutor Carlos Newton, médico dela, que era o cardiologista dela lá em Pós-Carlos, me chamou no consultório dela e falou assim, presta atenção. Eu nunca vi na vida da clínica um caso como sua mãe, está em estágio que está, não ter dado sintoma nenhum. Pare de tomar os seus hormônios. Quem está falando de posição hormonal, agora a gente não vai. Você pode ter um problema muito sério, você pode desenvolver futuramente com algum problema que você vai ter lá com 70 anos. Você pode desenvolver agora. Quando eu parei de tomar meus hormônios, em dois meses e meio, a minha forma acabou. Eu tinha um peito lindo, tinha um corpo lindo. Acabou. Perdi a forma toda, dois, três meses. Aí que eu recorriu cinco anos. Aí que foi obrigada a colocar as próteses, fazer glúteos. E aí que eu deixei a poção mulher de tomar conta o tempo todo. Quando eu cheguei em Bassalete Campari, minha amiga até hoje, para mostrar a prótese que eu tinha feito, ela falou, o que mudou, querida? Falei, como assim? Mas está menor que o peito que você tinha para tomar hormônio. Eu fiquei tão traumatizada que eu voltei no médico com 20 dias, abri a glúcia de gel local e eu quero dizer que eu me lembro do dia que ela abriu e mostrou. A gente entrou no camarim do Folha. Tão de teta. Olha a minha teta nova. Todo mundo já viu. Todo mundo já viu. E a gente foi assim, caraca. Com o sondado e todo viandado. As olívias se juntar o peito de todas não dá uma xícara. Umas tetanachas. Chegaram 850 ml. E a gente foi pegar e falava, Nani, que maravilha. Eu fui pegar o peito porque aqui, você vai pegar é uma conchinha, é uma colherinha de sobremesa. Eu consegui parar de tomar os hormônios. Foi isso. E eu lembro disso. Ela falou, vai ter tetanachas. E eu toquei quatro vezes de peito. Quatro vezes de peito. Eu tinha um pão de queijo para o de Big Mac, tinha o de Big Mac para o de Big Mac. Então, como é que dia feliz agora? Ó, 850, 850. Esse é o maior classe feliz. Esse é o maior classe feliz. Então, assim, eu tive que me reinventar profissionalmente. Aí, Cassio Souza Reis e uma noz da vagina, que produziu uma noz da vagina, produziu uma peça que o Bruno Motta escreveu para mim chamada Nani People Salvou Meu Casamento. Aí, Mara Reis dirigiu. Eu fazia cinco mulheres. Desde quando o casal se conhece até quando tem 50 anos de casado. que foi a virada-chave da minha vida, porque as pessoas olhavam e achavam que era um show de drag. Eu tinha vindo da drag. Então, eu tirei aquela arara azul que eu tinha e passei a me tornar, como diz o Cassio, tem que mostrar a atriz incrível que você é. E foi o que mudou a minha vida. Então, eu paguei por isso. Eu financei a peça, mancava passagem de cinco pessoas, cheguei a colocar meu apartamento no prego. Foi isso. Para estrear, porque eu ia para o teatro, pagando o mínimo do teatro, o ISS do teatro, e a passagem da gente. Viajei 14 capitais. Então, quando hoje vem lá Nanny People, atriz e humorista, eu paguei por esse título. Essa forria é minha. É isso. É isso aí. Gente, vamos... A gente tem um quadro que a gente mostra as principais aspas que os famosos falaram essa semana, que foram comentadas na internet. Vamos fazer o Ablu agora? Vamos. Aí vocês comentam com a gente. Eu vou até levantar aqui para o nosso outro telão. Bom, aqui. A primeira é da Ágatha Moreira. Amo. Que diz, sofri a violência psicológica e física e fingi estar bem para a minha família e para os meus amigos. Eu era muito jovem, não tinha ideia do que era um relacionamento abusivo. Então, não pedi ajuda. Enquanto mulher feminista, não posso mais passar pano para abusador. Ela contando de uma experiência passada dela, né Glauco? É uma liberdade, né? Eu acho que quando a mulher sofre violência psicológica, um relacionamento abusivo para sair, não só mulher, né? Acho que qualquer pessoa, qualquer ser humano. Para sair disso é muito difícil, é um processo muito doloroso e quando consegue, é uma libertação. Então, eu acho que ela está sentindo isso agora e dá maturidade para ela porque o marido, recentemente, também se assumiu bissexual. Rodrigo Simas. E ela lida... E se assumiu uma pessoa onde ela começou com ele e ela já sabia que ele era bissexual, não? Sim, ela já sabia. Ela já sabia, mas publicamente ele se assumiu recentemente, né? E ela lida super bem com isso porque ela, às vezes, é atacada na internet por conta da sexualidade do marido. Sim. Veja bem como que é o mundo da internet. Como que é, né? E ela tira isso de letra. Então, eu acho que... A gente sempre fala, né? Às vezes, a gente sofre alguma coisa para ter um aprendizado lá na frente, né? Talvez seja isso. Hoje ela é uma mulher tão madura que ela sabe lidar de uma forma leve e espontânea com todos os percalços. Mas acho que ela falou de alguma coisa de alguém que teve abuso de relacionamento tóxico. Não foi isso? Porque, às vezes, as pessoas têm relacionamento tóxico e não sabem o que é. Mas é muito difícil a gente identificar. Eu acho que é aquilo. Que é normal, né? Que a violência física é uma coisa, né? Óbvio, muito clara. Você já acordou de alguma amiga sua que falou assim, querida, isso não é assim que funciona. E você está no relacionamento... Isso não é relacionar. É essencial deixar abusar. Eu já fiz isso para muita amiga. Já dei muitos sacóis e falei, querida, isso não é relacionar. Esse não é o preço. A vida pensa uma coisa. É uma transa. Tem que ser gostosa, tem que ser divertida, tem que estar lubrificada. Pode até machucar, mas tem que escorregar esse negócio. Não está escorregando. E a pessoa, às vezes, está naquela... E acha que é aquilo. E acha que é aquilo. Eu, graças a Deus, particularmente, nunca tive nenhum relacionamento que eu hoje olho falando que tive um relacionamento tóxico ou abusivo. Sempre tive parceiros muito legais. Mas você identifica? Você olha e você fala, cara, isso aqui, essa mulher está apagada. Essa pessoa não é assim. Ela não está brilhando. Eu sou muito fã do casal. Adoro. A Agatha e Rodrigo. Amo os dois. Sou fã dos dois. Adoro. Desse relacionamento. E é isso. Quando você passa por... É muito difícil você identificar. É muito difícil... É muito vergonhoso você falar. Não é fácil falar. Eu tenho casos próximos de mim que, assim, fui saber que essa pessoa da minha família sofria abuso psicológico e físico. uma mulher inteligente, bonita. E a pessoa não consegue sair dali. Tem vergonha de falar. Gente, casei. As pessoas foram no meu casamento. Como é que eu vou falar agora que esse cara não era... Então, assim, é muito complicado. Mas que bom que a gente está falando mais sobre isso e tem esse espaço para a gente se escutar também. Tem que escutar. Eu tinha criança. Tinha cinco dias. Aí eu vi meu pai gritar com a mamãe. Eu pensava assim, ó. Olha como eu já tinha uma cabeça de menina. Eu falava assim, ó. Homem nenhum nunca vai gritar comigo. Eu pensava mesmo. E homem nenhum nunca gritou comigo. É isso. Até porque é difícil alguém ter um agudo maior que o meu. Não grita não. Quem grita nem em casa sou eu. Boa. Boa. Grita não. Agora vamos para o próximo. A Bete. A Bete, maravilhosa. Nós tivemos a chance de viver coletivamente em um processo de evolução. Algumas pessoas aprenderam com a pandemia, mas outras saíram piores, eu acho. Porque a gente achou que todo mundo ia sair maravilhoso. Uma experiência assim. A pandemia é sempre uma coisa. Você sabe que quem é bom é maravilhoso, quem é ruim vai continuar mais engraçado. Exato. É isso. Só isso. Muita gente não aprendeu absolutamente nada. Teve gente até que resolveu lucrar com a pandemia. Teve gente que negou a pandemia? Pois é. A gente não precisava falar mais nada. Teve gente que negou a pandemia o tempo todo. Exatamente. Você tinha que falar a minha vida. A Bete é muito querida, você sabe. só que, enfim. Vamos para o próximo. A Luana piorou. A gente falou dela ali, ó. Luana, depois que me separei, minhas amigas vieram me falar que a vida hoje era em aplicativo. Passei três meses teclando só com o bailixo. Toda semana me apaixonava por um. E aí, vocês já entraram no app, vocês? Ah, na minha época do auge, agora eu sou casado, né? Mas na minha época do auge, eu conheci meu marido no aplicativo. O Tinder? O Tinder. Eu entrei no Tinder e não acreditaram que era eu. Não, é fake. Não, não é nada. É você. Não, eu sou a Susana Vieira, caralho. Estou aqui, desfazada. Acha? Eu não achei. O que você procura nesse aplicativo? Eu falei, férias. R-O-L-A. Férias. Você acha? Acima de Moá. Aí mudou certo. Mas é que eu conheci um dia que eu marquei, que eu ia entrar no meu parecido do Norte, ele foi comigo. Ah, não. Mentira. Olha o date. Vou pra parecida do Norte. A gente fala até hoje. Ah, é aí. Eu não baixei. Eu não baixei. Na época que eu me separei, eu fiquei com medo disso, de ficar apaixonada a cada cinco minutos, porque eu sou pisciana, eu sou muito... Mas eu não gosto de escolher nem faço mercado pela internet. Eu gosto de escolher, eu gosto de apalpar. Isso eu também. Eu gosto de apalpar. Cheirar o mamão, cheirar pra ver se tá bom, pegar a fruta. Aí vai... Aí não gosta, não paga também. Já não leva. Aí eu fui em loco. Aí eu conheci o meu marido agora, o meu namorado em loco. Aí fui lá. Que namorado, né, querida? Graças a Deus. Nossa, Deus te abençoe. Gente, mas onde acha a gente em loco hoje? Menina, eu pernei. Tem que sair, minha filha. Mas também assim, você tem que sair, você tem que fazer todo o ritual. É pavão, e faz, e faz o acasalamento. Você tem que montar a Arapuca, porque é bom e vive de Arapuca. Eu conheci uma senhora no show, eu tava com a família toda. Mas a senhora é uma avó dela, só muito nova. Aí eu casei muito cedo, fiquei viúva muito cedo. Quando você ficou viúva? 40 anos. E não casou mais? Não, não apareceu, mas não aparece. Você tem que ir atrás. Tem que montar os Arapuca. Tem que fazer um pente falso, uma pente falso, mandar os pics. E também tem que aceitar. Quando eu fui pro mercado, pro campo, quando eu voltei pro campo de batalha, o que tava ali... Você tava casada há muito tempo? Eu tava quase 7 anos. Você ficou muito dentro de barada? Eu fiquei um ano separada. E você chegou nele e chegou em você? Eu cheguei nele. Ah, lá, tô falando... O Bruno não chega. Atitude! Mas eu cheguei em todos, porque aí também, o que tava ofertando, o que tava em oferta, ali em loco, eram os meninos mais novos. Eu tava com 39, fiquei com muita gente de 27, 28, porque o outro pessoal tava no aplicativo. Porque eu tava se separando, 40 anos, tava se separando. Só meu. Onde é o filho? Aí eu fui e tava o pessoal fresco, recém-chegado. Que é a minha praia. É, o pessoal... Não era a minha. Eu falei... Não é a minha praia. Por que não? Por que não pode ser a minha? Menina, peguei, fiz gay, um menino bonito. Novinho. Bonito, novo. Querubim, 12 anos mais novo. Nem era canjo ainda, era querubim. Não, era querubim, 12 anos mais novo. E tá aí casada. E tá casada, você vai ficar 6 anos. Não, eu vi umas fotos no seu Instagram, casal lindo. Eu vi também. E até umas fotos eróticas. Não, tem nenhuma. Mas ele ficou, ele ficou só. Gente, mas é... E ele é um amor, assim, uma coisa... A gente se dá muito bem, a gente é bem diferente e a gente se dá super bem. Você ainda gosta só de novinho? Até hoje. Servimos bem pra serviço. Até que idade? Madonna pegou Jesus e eu continuo no esquerubim. Até que idade? Qual o máximo? Um máximo, 30 anos, já é velho. Já é velho. Nani? Olha, Nani. Já paguei muito, já. Já formatei muita gente. Quando começa... Tudo bem gerar boleto, né? Tudo bem gerar boleto. Começa no defeito? Não, quando começa a ter que declarar imposto de renda, já não vale. Já não vale. Não, não vale. Boa, boa régua. Tem que pegar o joelho, bochecha, cotovelo e a barriga da perna e ter o mesmo tecido. Ah, não, eu preciso fazer uma pergunta. Peraí, Natália e Glauco. Glauco e Mariana são palmeirenses. Você já namorou... Você já namorou vários... Dois Corinthians, um do Palmeiras, São Paulo eu fiquei amiga. Eu não sabia desse. Olha só. Sabia. Eu namorei. Um dia, um dia Nani vai escrever uma biografia e vai soltar o nome dessas pessoas. Não soltei, porque hoje são casados, já casou e separou também. Quando eu fiz aquele filme de terror chamado A Fazenda, em 2010, eu estava fazendo o programa da Narin, que tem aquele mentirobdo lá, o negócio do catalisador, semente, que eu estava com 20 mil. Se é mentira, não ia perder. Aí estava na última pergunta, você namorou de jogador de futebol? Namorei. Feito jogador de futebol. Quais os nomes de jogador? Vou perder os 20 mil, mas não vou falar. Você nunca vai falar, Nani? Você não tem por que expor uma pessoa que eu vou te falar por quê, Jeff. Uma pessoa como eu, transexual, qualquer pessoa de fora, vai achar que ele vai pegar a Nani, que está pegando a mulher com clínico de tu. Não é verdade. Eu não vou para a cama com o homem nunca para ser ativa, se é que vocês querem saber. Eu sou feminina até uma derrapagem. Mas na cabeça de alguém, acho que pelo fato de eu não ter o sexo cis, a vagina, vai ser que está pegando, é viado também. O pessoal pensa, a geral pensa isso. Não é verdade. Então não tem por que eu comprometer a reputação de alguém no sentido de expô-lo até que se des... explicar e falar. de coisa que não vai valer a pena. O que acontece numa intimidade da minha vida é respeitar a minha pessoa, só isso. Então eu deixo bem claro que tem essa ideia de achar, ah, pegou uma trans, é para achar que está pegando, está dando para uma mulher. Não é verdade, porque eu não sou ativa, mas nem pagando, querida. Nem que me pagasse. Sou feminina até capotando o carro. E aí, eu vou para o inferno que você está mais girando, entendeu? Assim, se eu tiver que cair. Não faça, nunca faço, mas enfim. Então eu acho que você é um ridículo, esse povo hoje que vai para a internet e expõe as pessoas. Não tem sentido expõe as pessoas, sabe por quê? As pessoas passam o momento com você, é um momento lindo, maravilhoso, glorioso. Aí acabou, tudo tem um tempo, tem um momento para tudo estar sobre o sol, deixou de ser, vai seguir a vida. Aí não falei o nome deles. Cheguei em casa, lá, na vida da Ritma, um mandou, primeira vez, porque eu comi chocolate Godiva na minha vida, você vai ser sempre a mulher incrível que eu conheci. o Guto mandou um buquete para você, você vai ser sempre a minha garota. Que legal. Pronto, é isso. Já cheguei em evento, se apresentada a eles. Oi, tudo bem? Muito prazer, como vai? E a vida segue até hoje. Ah, tem aí, vai, porque já estão com, já passou da fase, saiu da malhação para o Navarro das Ritma. Já foi. Mas mudou de núcleo, mudou elenco, não dá, gente. Quem gosta de pau velha é orquídea, eu sou tempo adeiro. Gente, falando em casamento, em relacionamento, em quem pegou quem, a gente tem um programa, um reality show, na verdade, na Netflix, que é Casamento às Cegas. Olha só. Primeira vez que eu assisti foi agora. Exato. E está dando o que falar essa última temporada, mas, além dessa última temporada que está dando o que falar, temos um caso da antepenúltima temporada, da penúltima temporada, da segunda temporada, que a Tamara, ela estava, ela saiu do programa Casada com o Alisson e recentemente eles se separaram porque a internet, algumas pessoas na internet filmaram ele numa balada, supostamente beijando uma outra garota. Então, ela ficou sabendo pela internet. foi esse o babado, porque eu não assisti a segunda, eu assisti só essa. E aí, eu vi que no reencontro teve a Tamara, que estava lá, menina linda, maravilhosa, que o pai ficou famoso também, o pai era maravilhoso, e aí teve um bafafá e eu não sabia qual era, que bom que eu estou aqui para saber. E ela foi nas redes sociais porque desde o ocorrido, a internet pressionou muito ela por um posicionamento, se ia continuar casada, se não ia continuar casada, se foi traída, se não foi. Então, a gente vai soltar um vídeo dela aí, rapidinho, para ver a versão dela, se ela foi traída ou não. Pode soltar, gente. Traição para mim, Tamara, é muito prático resolver porque não tem outra coisa a ser feita. Quando a pessoa te trai, você simplesmente sai da relação, eu no meu caso. eu simplesmente saio da relação com a certeza de que aquela pessoa não me merece e pronto, acabou. E não tem nuances, não tem nada. Quando é traição, é assim. É muito prático de resolver. Para mim, é muito prático seguir a vida quando se trata de traição e já passei por isso em outras fases da minha vida e foi assim que eu consegui lidar com muita praticidade. Só que o que acontece, o que aconteceu não foi traição. foi algo muito mais difícil, muito mais delicado, algo que eu não estava preparada para passar, nem ele. e a minha dor e a minha dificuldade e toda a problemática e o motivo também que o meu casamento terminou, não foi porque ele não me merecia, não foi porque ele me traiu, mas porque nós fomos expostos a uma situação que a gente não soube lidar. a gente é inexperiente com essa coisa de exposição, nós somos super inexperientes nessa coisa de ser visível e nós não soubemos gerenciar tudo. o que aconteceu de fato foi uma pessoa que a gente não conhece e veio por cima dele e se aproximou de forma repentina e tinha uma pessoa filmando e tirou prints e mandou para os veículos de informação que causou esse caos todo, essa polêmica. Então, a minha dor e o estado que eu fiquei não foi porque foi dor de traição, porque a traição eu consigo resolver fácil, mas foi a dor de não poder levar o relacionamento e continuar com o meu casamento por conta do que fizeram com a gente. E a gente ficou mal num nível que é isso. Eu não entendi. Traiu ou não traiu? Segundo ela, não traiu. Foi uma armação? Foi uma armação de alguém que agarrou ele, alguém tirou foto e mandou e que eles não souberam e que, assim, ninguém sabe lidar com isso. Mesmo que você viva o tempo todo na mídia e tal, ninguém sabe lidar com isso. Isso é uma coisa horrorosa de se fazer. é uma exposição gratuita. É uma exposição gratuita. Não autorizada. Exatamente. O marido estava na balada. Não sei. Tinha uma garota que se aproximou dele, deu um beijo, alguém fotografou. Mas, gente, eles não se amam. Se não houve traição, eles se amam. por que você pararam? Mas acabou, acabou o casamento. Mas quando o Glauco falou isso, a internet está pressionando por uma posição. Quando você não sabe lidar com isso aqui, quando você não sabe lidar com isso aqui, é muito difícil. Porque essa foi a primeira vez. Tá, vamos chamar ela de corna, vamos chamar ela de fraca, vamos chamar ele de não sei o que, vamos chamar nananã. E aí, acho que essa, tipo assim, a próxima, vão falar, tá, mas você já foi corna. mas quem gosta de ser corna, é muita coisa, é muita coisa. Você receber esse tipo de pressão, e é isso, é um casal que foi formado num reality show, nessa exposição. Então, as pessoas se sentem no direito de invadir, já que você expôs a sua vida. Eu já ouvi isso. Eu de madrugada no mercado, uma pessoa falou assim pra mim, quem mandou ser atriz? Vai tirar foto comigo assim. Ah, vai, vai. Você faz comigo? Ah, que isso. Já falaram pra mim. Amor, você manda a minha te abrindo no meio da rua, porque é médico? Não, eu chorando da minha separação, eu e um amigo meu num restaurante, eu aos prantos conversando, tal, a pessoa chegou pra mim e falou, ai, gente, eu sou muito fã de vocês, posso tirar uma foto? Não, querida, eu tô... Meu amigo ficou assim, eu fiquei assim, ela não esperou. Você tirou? Não, eu não, foi eu que tirei, ela chegou. Primeiro que ela não estaria mais com o celular na mão, já teria voado o celular. Eu falei, é o quê? Amor, eu já dava duas voadoras, querida. Então, assim, as pessoas estão, elas se sentem no direito. Então, eu entendo o que ela tá falando, eles não vão conseguir passar por isso de novo e de novo, ouvindo esse tipo de coisa, essa pressão, porque tem gente que consegue, ou pseudo consegue, mas aí você tem que ter uma estrutura, uma terapia, um negócio, uma força de falar. Você tem maturidade emocional, tem que ter saúde mental. Exatamente. A partir do momento que você está, você está crivo a uma crítica, a um crivo, você está exposta a uma crítica, tem que entender se a pessoa está falando aquilo por conhecimento, por desconhecimento, por ignorância. Mas isso demora tempo. Se eu fosse dar ouvido para tudo que falam, pensam, esperam de mim, eu não lembro da linha da cama. Exatamente. Muita gente, até da própria comunidade, LGBTQIAPNY+, se eu fosse dar ouvido para esse povo fala, eu não seria eu mais. As pessoas querem que você age de acordo com o que elas pensam e acham que tem que ser padrão. Eu sou uma pessoa despadronizada. Eu não concordo com um monte de coisas que as pessoas acham que tem que, por lei, ser dita, da própria comunidade LGBT. Então, é porque eu estou classificada nesse inteirinho que eu tenho que dizer amém para tudo. Isso em todo lugar. Então, quando eu dizer emocional, mais ainda. Primeira coisa, você tem que colocar uma coisa na cabeça, minha filha. Na cabeça, uma coisa. Quando você casa com um bonito, um muito bonito, você tem que saber que aquele é um morão que todo o habitar da tua volta vai querer amarrar o cabreço daquele morão. Começa daí. Então, vai ter capivara, vai ter onça, jaguatirica, chupa cabra, que nem eu, vai querer chegar ali. Vai ter. Então, você tem que saber que uma hora ou outra alguém vai querer jogar o laço daquele morão. Então, você tem que saber trabalhar com alguém alguma doida desavisar que dá uma laçada no morão. É isso. É isso. E ela é muito nova, né? Eles são muito novos. E ela estava muito abalada no programa, né? O reencontro foi ao vivo, foram entrevistar ela, ela não conseguiu falar e muita gente achou que ela não conseguiu falar porque ela estava abalada por conta da traição, né? E aí, ela deu esse pronunciamento. E também isso é uma coisa. O reality show, você está com câmeras, aquilo é... Eu assisti, achei tudo... Achei interessante barra esquisito. Mas tudo bem, você está ali no reality show. Mas no ao vivo, ao vivo é muito pesado. Não é todo mundo que consegue, né? Falar. E a gente pensa algumas coisas, bom, não está parado para você entender. É verdade. Eles são muito jovens, é muito difícil mesmo. Eu entendi a dor dela. Natália, agora a gente vai para os destaques do Terra, né? O que está bombando aí no Terra? Opa, vamos lá. A gente vai mostrar para vocês o que... Quais são as principais notícias do entretenimento aqui no nosso portal. Vou pedir para os meninos colocarem no telão para a gente ler e comentar aqui com as nossas convidadas especiais hoje. Vamos lá. O Boné causou confusão de Neymar durante show de Tiaguinho. Os organizadores do evento e assessoria do jogador negam brigas, segundo o jornal O Globo. Mais uma polêmica do Neymar fora de campo, né? É toda semana. Quase todo dia, né? Ô, Nani, você acha que o Neymar tem potencial para ir para a fazenda? Você que já passou com essa experiência. Eu acho que todo dia ficava um lugarzinho na fazenda. Todo dia. O que aconteceu com o Boné, gente? Vamos combinar uma coisa. O Neymar, quando estava aqui no Brasil ainda, lembrem disso. Ele caiu na besteira de ir contra o técnico que treinou ele a vida inteira. Lembra dessa história? E aí, falaram que ele estava sendo mal agradecido, que ele estava sendo desacatando e tal. Foi contratada uma equipe de marketing e mídia para blindar o Neymar e só mostrar coisas que valeriam vendas que seriam, vamos dizer, aveludadas. Nunca mais se viu o que o Neymar pensa realmente. Então, se você tira o filtro disso tudo e vê o Neymar falar, você vai ver que é um garoto, um homem com o homem de garoto. que cresceu numa bolha, que foi favorecido, o talento dele favoreceu muita coisa. Então, é isso que vai acontecer. As pessoas vivem num grau tal de conquista, de poder aquisitivo, que eles acham que aquilo é viável e é possível o tempo todo. Então, se tirar esse clima de... Eu vejo muita gente hoje que tem até o Instagram feito por um pessoal de coach de Instagram, que fala o que pode ser postado, a hora que pode ser postada. Eu acho isso absurdo, isso. Tem que postar aquela hora dá mais engajamento. Eu posso que eu quero, que eu vou minha cachorra e eu de camisola, eu posso, eu posso. Uma amiga falou, você põe muita coisa num dia só, o Instagram é meu, a ideia é minha e o nome é meu, então faço o que eu quiser. Viralizou até aquela influência famosa que tinha um cronograma para mostrar o dia a dia dela. É isso. É um trabalho, né? É um trabalho. A gente não é. A gente não é. Vai ter essas produções? Vai ter. Vai ter gente, vai ter mal entendido? Vai ter. Mas acho que tem muita coisa que está numa bolha dele que é a bolha dele. O que aconteceu com o boné, gente? Qual que é o boné? O que é o boné? Não tem problema. Teve uma discussão lá no show do Thiaguinho por conta de um boné e ele acabou, diz, algumas pessoas filmaram que ele estava trocando socos, empurrões com alguma outra pessoa por conta do boné. Caiu o boné, esbarrou no boné. A assessoria nega, fala que não aconteceu nada, mas tem vídeos mostrando uma confusão ali. Meu Deus, quando... Bom, tá. Mas é isso, não é o boné. Eu não tenho dinheiro para esse advogado. Não tem. Eu não tenho dinheiro para esse advogado, eu não tenho. A última que eu li foi que ele contratou uma moça e a namorada está grávida, né? E que a moça, e que a namorada aceitou de volta. Aí eu vi uma amiga minha falando, gente, se meu marido que é pobre, eu já aceitei traição dele, imagina. Não é isso. Ai, vamos para a próxima. Eu não tenho dinheiro para esse advogado, vou beber minha água. Você pegou a traição do seu marido pobre de onde caiu morto? O que você é louca? Olha lá. Ontem, né? No Limite, mostrou, não? Os participantes agora ver se são famosos que vão participar. Ah, vai ter isso? Vai. Eu ia morrer na ida. A Carol, tá, por isso que eu não conheci era do filme ontem. Eu não tinha condições nem de chegar lá. Carol Nakamura, Paulo Vilhena e mais dois famosos em disputa na Amazônia. Olha lá, são os... O Claudio Heinch e a Mônica Carvalho, né? São os quatro e pegaram a vice-campeuta campeando a primeira edição que é a Pipa. Então ela também está confirmada. Então são cinco camarotes e dez anônimos aí na disputa que vai ser na Amazônia. Na Amazônia. Nossa, eu admiro. Seria, Nery? Não dá. Subiria lá no coqueiro? Não, já fui outro coqueiro. Esse coqueiro era subir lá. Agarrada no coqueiro e outro momento. Eu faço coqueirinho. Mariceiria? Você participaria? Jamais. Jamais. O meu limite de reality foi o LOL que eu amei fazer que era a nossa praia. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu não... Você fez o dois? Eu fiz o dois. Eu não tenho a menor condição de... Eu imagino, o joelho dói. Eu tô com... Não, não. Não, passa. Eu não sei que nem eu tenho a Fazenda. Eu vou pro coqueiro de Brasil e eu falo, não tenho a Fazenda, muito obrigada. Eu sou uma bicha rural, já fui criada no mato. Não precisa não, meu bem. É. Tem algum lugar que tem um neôn, tem uma farmácia perto? Nossa, gente. A gente se afala que ficou traumatizada com a experiência da Fazenda. Não, eu já... Eu fiquei 20 anos no interior tentando sair de lá. Então, o pessoal vai... Chega um lugar e fala Ah, é um hotel Fazenda, não sei o que. Fui em Angra dos Reis, o don do hotel da pousada quer dizer, uma pousada de reserva. Eu fui andando de novo, por que que eu saí da cidade? Não, é que não é pousada e tal. Fui vendo os cachorros, por que cachorros que tá passando, gente? Não, é capivara. Volta esse carro, volta! Não, não, não. Nem acampar. Nunca nem acampei, imagina, E aquele outro real, você não pode disparir o Pelados na Selva? Pior ainda, o Ibama não deixaria. Você acha que o Ibama não deixaria pelado? Você acha que o Ibama não deixaria fazer no front... Você tá louca? Quer ver? Gente, largados e pelados. Já fui muito largada pelada por aí, gente. Eu não preciso de mais isso. Amor, se ele tá na praia de nudismo é capaz do mar da tsunami. A minha mãe fala com a Polícia Federal para. Se a Polícia me para eu faço a dança dos seis velhos, o sétimo velho eu não tiro. O sétimo velho eu não tiro. Vamos pra próxima. Gente, vai acabar o programa hoje. Vamos lá. Vines Júnior e Key Alves, artistas e internautas com possível fé após postagens. Ambos postaram uma foto em frente ao espelho de um closet com uma diferença de poucas horas de um para o outro e vamos combinar que tá igualzinho, né? Gente, eu não sei nem quem são, desculpa, mas quem são? Key Alves participou do Big Brother esse ano. Key Alves. O que tá sofrendo o racismo na... Ah, o Vines Júnior é o jogador. O jogador. E ela fez o Big Brother esse ano. Ele chama Vines Júnior, adora ele, mas adora tanto. Agora, gente, você é tão manjado, né? Você fazer foto no mesmo lugar, você quer... Não, não, não. Se tem um hotel padrão, vamos falar, por exemplo, eu fico no Rio do Hotel. É um padrão de quarto. Sim. Calma aí. Calma aí, calma aí. É um padrão de quarto. É o mesmo padrão. Você chega é o mesmo tipo de closet, é o mesmo tipo de banheiro, é a mesma coisa. É, mas no caso deles... Não. Mas a assessoria da Key Alves confirmou que eles estão se conhecendo melhor. A do Vines Júnior, nada, né? Nada. Então... Por isso que eu vou, pego quietinha, direitinho, não faço posto, não faço nada. E continuo servindo sempre, querido. Não, não. Inclusive, gente, Key Alves está cotadíssima para esta edição, para a 15ª edição da Fazenda, hein? Olha, será? Pode ser que teremos Key Alves. Eu estou achando. E aí, vocês vão torcer por ela? Ela tinha uma grande torcida no BBB, apesar de ser a vilã. Mas vamos ver se o Carelli... Eu passo. Eu passo também. Eu vou dar... Vamos ver os próximos. É, não, não preciso... Ai, ai. E aí, gente? O que mais? De política não tem usada? Acabou. Você quer falar um pouquinho de política? Acabou não sei de alguma coisa. O pastor que falou aquele monte de merda, por exemplo. Então fale sobre André Valadão, Nani. Pois é, Nani. Como é que uma pessoa usa a fé para propagar um papel daquela e dizer tudo, depois é direito de... Como é que é? É liberdade de expressão. Você acha? Como é que você incita o ódio, a violência? Fala depois, não. É liberdade de expressão. Já que Deus não fez, vamos fazer vocês... Vamos só recapitular, né? O pastor André Valadão da Igreja Lagoinha, nos Estados Unidos, disse num culto, num discurso, que, na opinião dele, Deus olharia para os gays e falaria eu queria acabar com todos vocês, matar todos vocês, mas não dá mais, então fica por isso mesmo, né? Ele meio que incentivou... Deus odeia o orgulho, Deus odeia o orgulho, era esse o... Aí, ontem, um amigo que fez comigo, o Forever Young, me chamou para fazer um vídeo, ele falou que todo homossexual tem mania de colocar a genitália desnuda na rua. Ele fez uma campanha fazer o Sonany People e nunca mostrei minha genitália no público. Então, quer dizer, você tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas metem os pés pelas mãos. É o que eu falo, as pessoas fazem uso de coisas, de palavras, de escritas, tal, ao seu bel prazer e interpretam como querem. Entendeu? Então, o fato de eu ter opinião muito formada de muita coisa já foi usado no discurso meu para a extrema direita e para a extrema esquerda. Falou que a extrema já não serve, porque a extrema joga na ponta, quando você está na ponta, você não tem como circular mais, porque até chegar aqui no meio não dá mais, é extremo. Entendeu? Não dá mais para chegar no meio. A gente tem que ser mediadora. A vida não é só preto e branco. A vida pode ser às vezes cinza. E aí? Então, as pessoas usam e equivocadamente citam no outro e aí o outro absorve aquilo, que o fake news está aqui para isso, para achar que aquilo é a verdade absoluta. Como é que um cara está usando aquele poder dele de pastor numa mídia que tem a internet e agora vai falar o quê? Uma coisa que eu adoro o Mano Ferreira, do Morning Show. Adoro ele, porque eu falo assim, agora eu vou usar o... o discurso da fé, que ele está sendo perseguido pela fé. Ele vai mudar o discurso agora. De agressor, vai querer ser vítima, mas ele caiu numa rodadinha, bem, que não tem como sair. E a justiça, de que citar crime e violência, é crime. Homofobia é crime. Você tem direito a pensar o que você quiser, mas tome bem cuidado em falar, proferir ou agir com funções e atitudes que possam ferir o direito de ser, estar e permanecer e ficar do outro. Isso não é nem um recado. É uma lei. Existe essa lei pra ser cumprida. Porque se você não sentir aqui, você vai sentir aqui ou vai sentir aqui. E ele vai sentir porque o Ministério Público já... Não vai deixar barato, nem pode. Já se manifestou. É o mínimo, uma pessoa que tem 5 milhões de seguidores no Instagram, falar uma coisa dessas. O público que ele tem, falar que as pessoas... Ah, vocês têm que fazer o serviço. Ou seja, vocês matem os gays. E agora, ele está postando uma campanha toda bem estruturada, um vídeo, querendo falar que a mídia, na verdade, que é a culpada por tudo isso. É a mídia que... Ele postou um vídeo, não sei nem por que que eu fui para lá, mas eu tive curiosidade, um vídeo que ele... Parece uma propaganda política que faz uma lavagem. Uma âncora da Band que é uma coisa linda. Um edital lindo sobre isso. Alguém tem que parar isso. Maravilhosa, o apresentador de uma da Band. Foi a Adriana Araújo. Maravilhosa, Adriana Araújo. Maravilhosa você. Muito obrigada. Agora, eu acho importante a gente deixar claro que nem todos evangélicos pensam assar. Sim, nem todos assar. Eu vi alguns vídeos no TikTok de vários evangélicos se manifestando, e falaram, olha, não pegue esse exemplo e generalizar isso. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos generalizar. Não vamos cometer o erro que ele comete. Tem muitas igrejas evangélicas que acolhem, que se dizem inclusivas e acolhem o público LGBT, não recriminam, não pedem para mudar o que são. Então, realmente, não são todas. Gente, o papo está ótimo, mas a gente está chegando ao final. Nath, mais alguma pergunta? Glauco? Poderíamos ficar, mas não podemos. Poderíamos ficar a tarde inteira. Poderíamos ficar aqui o dia todo, porque são duas convidadas maravilhosas. Mariana, foi um prazer ter recebido você aqui. O prazer foi meu, o prazer maior ainda estar aqui com o Nani. Quero convidar todo mundo para assistir Mulher Imagina, o espetáculo novo das Olívia, no Sérgio Cardoso, Teatro Sérgio Cardoso ali no Bixiga, sextas, sábados e domingos às 19 horas, a partir do dia 7 de julho até o dia 6 de agosto. Eu estou em cartaz viajando itinerantemente com o Tissu Nani, com o Nani é pop e vou estrear agora o Nani canta Fafá. Vou ter espetáculo aqui por São Paulo, no Teatro da Mastor, vou ter Curitiba esse fim de semana, vou ter o Teatro do Jardim Sul, vou ter São José dos Campos, vou ter Belo Horizonte, vou ter, gente. É só olhar no Instagram que você vai saber direito. Dá uma palhinha rapidinha você cantando Fafá. Que inclusive Fafá vai ser homenageada o ano que vem no Carnaval pelo Império da Casa Verde, que vai ser um Samirredo maravilhoso em homenagem à minha música das Mulheres da Minha Vida. Eu estava falando até agora há pouco aqui antes de começar, você viu? Eu perguntei se eu podia falar, falou que podia, que o Samirredo vai ser o legado da cabocla, o legado da cabocla mística canta Fafá de Belém no Império da Casa Verde 2024. Que tem uma música dela que me representa que fala Sou bandida, sou solta na vida e sou dividida para os carinhos seus. meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus! Você canta assim com os boys? Eu canto com o microfone na boca. Glauco Lopes, deixa o teu recado. Jeffy, eu já estou mandando aqui para o meu marido que temos dois compromissos no final de semana. Eu já estou mandando para o meu marido que temos dois compromissos nessa semana, né? Amanhã vai a estreia do Dia 5 Estrelas. Ah, Dia 5 Estrelas, é um filme que eu fiz que está estreando amanhã no cinema, gente. Vão ao cinema, por favor, sabe por quê? O cinema tem uma coisa avesso ao teatro, oposto. O teatro faz carreira com boca a boca. O cinema tem que estrear com a sala lotada. Porque se vocês não vão na primeira semana assistir o filme, ele sai de cartaz. Já estamos aqui comprando ingresso e no final de semana no Mulher Imagina. Então vamos lá. Estarei lá, estaremos lá. Esperamos vocês lá. Glauco, deixa a tua rede social porque toda vez que o Glauco aparece vai na minha Maria da Feola. Glauco, você calça bem. Quanto você calça de safado? 40. Olha aí, é uma caneta dessa. É o piloto. Gente, no TikTok, glauco.lopes, me adiciona lá no Instagram, arroba glauco lopes underline, mas eu vou mudar porque a Nani pediu para mudar. Ah, é. Tira o underline dos seus aplicativos, põe assim, por exemplo, eu sou glauco underline o quê? Glauco lopes underline. Então vai ser ou Glauco Lopes, ou Glauco Lopes Oficial. Mas tira o underline. Tudo que vai à energia cai. Tem que fluir. Farei isso. Vamos todos. Gatinha, e as novidades no Degusta? Estão ótimas. Muito boas. A gente, posso aproveitar e fazer o meu chão? Claro. A gente tem uma vertical de gastronomia aqui, cuidada por mim. Então eu convido vocês a acompanharem todas as principais notícias dos chefes que estão bombando por aí. Receitas maravilhosas com os nossos chefes lá no Degusta. www.terra.com.br barra vida estilo barra degusta. Vocês entram lá e nas nossas redes sociais. No TikTok a gente bomba no Degusta com receitas ótimas. É isso. Quem pegou a conversa pela metade, no fininho, depois procura lá nas redes sociais do Terra. Vai ter a íntegra, terão cortes. Mais uma vez, foi um prazer receber vocês duas. Muito obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo, Natália, Glauco. Foi ótimo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E na quarta-feira que vem a gente volta às 11 ao vivo com mais um Sala de TV. Obrigado pela companhia de todos. A gente tem um Instagram. Vrá. Instagram Vrá. Arroba o Anipipo. Arroba o que? Mariana. Mariana Melinda. Mariana Melinda.